E as meninas já acordaram em todo o pique dançando o Tik Tok Mesmo grudadinha uma nas outras, elas estavam tentando fazer o passinho do Tik Tok Porque hoje vai ter festa e Ricardo não segurou a emoção e começou a olhar desesperadamente O Fred já olhou discretamente, olhando de um espelho para o outro Mas o Ricardo não disfarçou, olhou na tora E hoje teremos festa, a primeira festa E na primeira festa rola de tudo E eu vou postar tudo aqui pra vocês Então já se inscreva aqui no canal Ativa os sininhos e assista os nossos vídeos aqui do canal anterior Que a gente postou vários, inclusive de BBB23 Então já se inscreva, deixa aquele super like Porque eu vou postar tudo sobre a festa de logo mais à noite E o figurino também, o look Eu sei se vocês amam ver os looks Então fique ligadinho Já já tem mais vídeos também aqui no canal 1900